Vamos de dica? Eu estou aqui com o seu Dionísio Marques, ele que tem um estacionamento próximo aqui a Unifeb e ele aproveitou cada cantinho aqui para um plantio diferente. Mas hoje nós vamos falar sobre o plantio desse feijão. Dá uma olhadinha só na minha mão aqui, que está aqui plantado e vocês vão poder conferir e produzindo bastante. Sr. Dionísio, seja bem-vindo, é a primeira vez que o senhor participa aí dando dica para o nosso quadro. Fala para a gente como que surgiu essa ideia de plantar esse feijão, como que o senhor conseguiu e como que é esse plantio? É gostoso, eu gosto de plantar qualquer coisa, então eu entendo a história da terra, que eu vim da terra, você planta e toma conta e dá. No caso aqui, o senhor plantou na sombra, ele precisa de sol, sombra, como que funciona? O feijão nasce e depois cresce, aí ele vai pegar o sol lá em cima. E assim, tem que plantar, colocar o feijão na terra, qual que é a fundura? 5 centímetros. E aí está regando, qual o cuidado? Sempre jogando um pouquinho de água, não precisa ser muito, jogando sempre um pouquinho. E adubo? Para manter sempre úmido. Adubo é necessário? Não, não. Minha terra já é adubada, eu tenho. Tem, o esterco, né? O senhor estava falando que o esterco de curral é o melhor. Não tem igual. E me fala uma coisa, o senhor colocou estacas aqui, um cabo de vassoura para ajudar. Para ele trepar. E quanto tempo, mais ou menos, que ele já vai estar produzindo a vagem? Dois meses. Dois meses. Dois meses ela fica verde e depois o senhor espera ela secar? Espera. Pode também comer verde, faz salada. Mas eu como ele seco. Então o senhor deixa no pé, depois que secou, o senhor colhe e cozinha? Cozinha. É uma delícia. Esse feijão aqui, qual que é esse feijão, senhor Dionísio? Fava. Uma prima minha me deu. Agora que ela gosta de mim, sabe que eu planto, então ela me deu dois feijões. Plantei, olha o que aconteceu. Então agora, depois que produz, esse pé ele morre, é isso? Mas aí, já planta o outro, substitui. Então aqui no caso o senhor já colocou, já está apontando ali, né? Quanto tempo, mais ou menos, já para sair da terra apontar? Três, quatro dias. Três, quatro dias. Bem rápido? Bem rápido. Aí ele já vai e vai terminando essa, o senhor poda? Não. Deixa? Deixa. Deixa e o outro já vai crescendo por cima e vai produzindo também. Então é uma produção que não acaba mais. Não acaba mais. O senhor come bastante desse feijão? Eu como. Bom, gente, vocês estão vendo aí a produção do feijão do senhor Dionísio, que deu certo. É muito simples, você pode colocar aí, plantar num pedacinho, não precisa de muita terra não. Olha só, pequenininho o espaço e já vai ajudando a subir, grudando nas árvores, no varal, onde que tiver, que vai embora e vai estar produzindo. E olha só, ele está falando para a gente aqui que ele tem também abóbora na árvore. Mas essa é a dica da semana que vem. Seu Dionísio, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Está aberto para quem quiser vir. Está certo. Então, está aberto para quem quiser vir conhecer aqui, precisar das informações dele, ele está à disposição. Então, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.